A Palavra da Verdade Que liberta E só há uma verdade certa Eu tenho fome de ver meu povo exaltando Teu nome, ó Jesus Nos quatro cantos da terra Espalhando o teu amor, Jesus Do extremo norte ao sul, todos a adorar Ó Padre amada, Brasil, quero te ouvir cantar Jesus, o Brasil te adora 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 Eu quero ouvir as criancinhas de Guamapá De Roraima, Rondônia, Acre, Pará No Amazonas, Alagoas Em Segipe, Pernambuco e no Ceará Te ouvir que outro Deus não há O Rio Grande do Norte Bahia, Piauí Da Paraíba, o Maranhão também irá se ouvir Até o Distrito Federal do sobrenatural Em Mato Grosso do Sul Em Mato Grosso do Sul, tua glória invadir Em Goiás, em Mato Grosso, em Minas Gerais Tu ouçam desse mar No Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina E Paraná No Espírito Santo, teu Espírito agir De Janeiro a Janeiro, Rio Eu quero te ouvir Jesus, o Brasil te adora 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 Bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor Bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor Brasil Se entregue ao Senhor Brasil Se entregue ao Senhor Brasil Se entregue ao Senhor O Brasil te adora O Brasil te adora Jesus, 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 o Brasil te adora Ah, 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 ah